Atenção Brasil, atenção Brasil, as notícias atualizadas, atenção hein, eu estou questionando aqui, cadê os representantes do povo, cadê os políticos? Eu lembro que na época do ex-presidente Bolsonaro, tínhamos o tal do André Janones, que sempre criticava o presidente Bolsonaro, criticou o presidente Lula, o homem desapareceu, sumiu. E aí eu estou questionando, cadê os outros líderes? Cadê as lideranças? Cadê os nossos representantes? Vem aí um pente fino grandioso, e eu já fiquei sabendo agora que o número vai ser de 11 bilhões e 200 milhões de pessoas, aliás, 11 bilhões e 200 milhões de reais que será cortado dos beneficiários de programas sociais. Para você que não sabe, eu fiz um cálculo rápido, e aí é muita gente, é muita gente, triste demais o que vem por aí. E prepare-se, hein, esse pente fino agora, esse pente fino agora é fichinha para o pente fino que vem aí para o mês de outubro. Depois das eleições, prepare-se, porque o governo vai fazer um grande corte, um corte maior ainda. Bora logo iniciar aqui o raciocínio, o pensamento. Olha, o governo já garantiu um corte de 15 bilhões de reais. Olha no teu celular como vai ser dividido esses cortes. A revisão dos benefícios faz parte de um conjunto de medidas destinadas a conter as despesas, conter as despesas cortando do povo, né? Integrando os 15 bilhões de reais, que serão 15 bilhões de bloqueios e congelamentos orçamentários. Desse total de 15 bilhões, aproximadamente 11 bilhões e 200 milhões serão bloqueados em gastos da Previdência Social. Especificamente em benefícios de prestação continuada BPC e outros programas como Bolsa Família, outros auxílios para quem está recebendo algum tipo de auxílio do governo, auxílio da Previdência. Está encostado, enfermo, enfim. Com o objetivo de cumprir a meta fiscal estabelecida no arcabouço financeiro. Ué, cumprir a meta fiscal estabelecida no arcabouço financeiro? Quer dizer que para poder cumprir a meta, por que não corta lá dos ministérios? Por que vai cortar só das pessoas mais simples? Porque quem recebe Bolsa Família é uma pessoa simples, pobre. Quem recebe o BPC não tem outro. É pobre, gente. E o governo, para cumprir a meta estabelecida do arcabouço financeiro, vai cortar aí os gastos da Previdência Social, benefícios de prestação continuada BPC e outros programas. Outros, quais são? Bolsa Família, auxílios previdenciários do INSS. Eu fiz um cálculo rápido, por isso que é importante a gente cobrar. A gente vai cobrar quem? Aqui, olha o bolsinho aqui. Presidente Lula, o senhor Felipe, para ajudar a população. Por que o senhor não diminui esses cortes aí com os ministérios? Gente, é tanta gente que vai passar, lamentavelmente, por esse momento delicado, difícil. Eu vou mostrar o cálculo de, aproximadamente, como vai funcionar esses cortes. E eu fiz um cálculo rápido, só para você entender. Quem está com os dados desatualizados, corra para fazer sua atualização. Isso em todos os programas. Eu fiz aqui, olha só a situação, como vai funcionar esses cálculos. Eu falei em 11 bilhões. Aproximadamente 60% desses 11 bilhões será para o BPC. E o restante, ou seja, em torno de 11 bilhões, 40% de 11 bilhões, em torno de 4 bilhões, aproximadamente, será para o Bolsa Família de cortes. BPC, a média, é um salário mínimo, 1.412. Bolsa Família, média, é 600 reais. Tem gente que recebe mais. E aí, qual é o cálculo rápido? Quantas pessoas vão passar aí por esse corte? Olha no teu celular. O número é uma média, não é um número exato, é uma média. Mas só para você ficar atento do que vem por aí. Olha só os números. Calculadora. Temos aqui 11 bilhões. 11 bilhões. Então, 60% será de cortes para o pessoal do BPC. E o restante, cerca de 4 bilhões, será para o pessoal do Bolsa Família, outros programas sociais do INSS. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 7 bilhões, colocar aqui na tela. 7 mil, 70 mil, 700 milhões, 700 milhões, mais 3 zeros. Pronto. Vamos lá. Aqui tem 7 mil, 7 mil, 70 mil, 700 mil, e aí vai mais 3 zeros, 700 milhões. É isso? Se eu colocar aqui mais 3 zeros, vai mais 2 zeros, vai 7 bilhões. Então, aqui tem a primeira de mil, a segunda de milhão e a terceira de bilhão. Então, é um zero a menos aqui, né? Um zero a menos. Então, a gente tem aqui isso aqui, ó. Isso aqui. Então, bora lá. Pronto. 7 mil. Aqui são 7. Aqui 7 mil. 7 bilhões. 7 bilhões. Pronto. 7 bilhões. Dividido por mil, que é o salário mínimo do BPC, 1.412 reais, que é igual a... Olha só o número. É gente com força. Beneficiários com força, gente. É gente com força. É um corte muito grande. Rapaz. É muita gente que vai ter esse benefício aí cortado. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer aqui um cálculo mais simples para você entender. Se eu tenho aqui 1.412 reais, que é o valor do BPC. Se eu multiplicar isso aqui vezes, vamos supor, 500... Se eu multiplicar isso aqui, 1.412, que é o valor do BPC, multiplicar vezes 500 mil pessoas que poderão ter o benefício do Bolsa Família cortado. Isso aqui equivale a quanto? Olha só. 3.0, mais 3.0, mais 3.0, mais 7.0. Mais de 700 mil beneficiários. Mais de 706 mil beneficiários. Só do Bolsa Família. O número é maior do que isso aí. Mais de 706 mil pessoas. Se eu pegar esse número aqui, e se for, por exemplo, 600 reais, que é o valor do Bolsa Família, valor médio. Se eu colocar aqui, por exemplo, 500 mil pessoas. Se eu multiplicar vezes 500 mil pessoas que recebem o Bolsa Família. Isso vai dar um valor aqui de quantas pessoas aqui? Mil. Mais aqui. Aproximadamente mais de 300 mil beneficiários. 300 mil beneficiários. Vamos fazer uma conta rápida. 300 mil beneficiários do Bolsa Família e mais 500 mil pessoas dentro do programa BPC. Isso vai dar em torno de 800 mil. Então, o governo quer bater aquela meta de 800 mil, 900 mil. Mas eu já vi rumores que esse número pode passar de um milhão de cortes. Então, o que é que traz essa informação, gente? É que o governo, de fato, vai fazer e vai cumprir essa meta. Qual é a meta, Alex? Essa meta aqui. Olha só quanta gente que vai correr um sério risco. Olha só. A revisão dos beneficiários faz parte do conjunto de medidas destinadas a conter as despesas, integrando aí 15 bilhões de reais em bloqueios e congelamentos. Desse total dos 15 bilhões, aproximadamente 11,2 bilhões serão bloqueados, cortados, engastros da Previdência Social. Aí vem especificamente em BPC, prestação de benefícios, benefício e prestação continuada e outros programas. Quais são os outros programas? Bolsa Família e outros auxílios aí por parte de auxílio previdenciário do INSS. Então, do governo corta 15 bilhões, só aí 11 bilhões e 200 milhões vai para programas sociais, BPC, Bolsa Família e outros. Vocês estão entendendo, pessoal, o corte que vai ter? Agora, por que eu estou mostrando esses números? Presta atenção para você entender. O governo focou em que tem muita gente fraudando o INSS, fraudando o BPC, fraudando o Bolsa Família. Eu sou a favor do corte se for provado que está tendo fraude. Agora, e as pessoas, cerca de mais de 700 mil pessoas que hoje estão na fila de espera do Bolsa Família, não tem oportunidade. O governo diz, não tem dinheiro para essas pessoas. As pessoas que estão querendo entrar agora no BPC, por exemplo, vai ser exigido biometria. O governo vai colocar uma exigência. Para quê? Para tentar frear esses golpes. Mas aí vem uma questão. Vocês lembram do que eu tinha dito a respeito das viagens internacionais, dos gastos do governo? Pois é, os números foram anunciados, gente. É muito prejuízo que a gente vem acompanhando. Olha no teu celular, no teu notebook, para você entender aí. Porque o governo deveria cortar deles, diminuindo ministérios, diminuindo os gastos internacionais em viagens, cartão corporativo. Olha aí no teu celular, para você entender o que está acontecendo. Começa logo assim, Lula gastou 65,9 milhões de reais em 62 dias de viagens ao exterior. Quase 66 milhões em 62 dias. Matéria agora, do dia 18 de março, viagens internacionais. Alex, mas isso é para conseguir fechar parcerias. Gente, outros presidentes viajaram menos e fecharam mais parcerias. Ou seja, é gasto um tapete de 114 mil reais para Lula e Janja. Uma reforma liderada por Lula e Janja nos palácios presidenciais. E Brasília custou 26,8 milhões de reais em 2023. Outros, o governo gasta 26 milhões de reais em reformas. 3,3 bilhões de reais. O governo Lula tem maior gasto com diárias. Do total gasto em 2023, 1,9 bilhão foi utilizado para pagamento de diárias. Gastos com cartão corporativo. Olha só, em 2023, a equipe de Lula gastou 273,9 milhões. E aí, a gente vem batendo na tecla para diminuir o limite. Não há diminuição, redução no limite. Coloca o limite aí. Quanto é que o parlamentar pode gastar usando cartão corporativo? Não há limite. Ele usa a vontade. E aí, fizeram economia de 149 milhões em relação aos 422. Mas, cartão corporativo, gente, para um país de terceiro mundo como o nosso, onde muita gente desempregada, passando fome, tem que dar um basta nessa questão do cartão corporativo. Tem que dar um basta nessa questão de auxílio moradia para parlamentar, auxílio gasolina, auxílio paletó. Pelo amor de Deus. Gastos com viagem de Lula ao exterior sobe 76%. Lula tenta justificar a viagem ao exterior em 2023. Em um ano. São matérias dos próprios sites que o governo coloca dinheiro, né? Coloca patrocínio. Em um ano, o governo gasta um bilhão de reais com viagens. No primeiro ano de mandato de Lula, o governo gastou cerca de um bilhão de reais com despesas só de viagens. Bota aqui para mim, para você entender. O governo está cortando das pessoas mais simples. Bolsa Família, BPC e programas de auxílio sociais. Agora, é justo isso? Responda aqui. A gente vai cobrar isso a quem? A gente vai cobrar a quem? Tem que cobrar o governo. Na época do ex-presidente Bolsonaro, a gente criticava, elogiava o que era certo e criticava o que era errado. Agora está errado, gente. Tem que cortar. Por isso que eu pergunto, cadê os nossos representantes? Então, atenção, beneficiários do Bolsa Família, BPC, aqueles que estão recebendo alguma coisa do INSS, algum tipo de auxílio, auxílio doença, enfim, aqueles que estão encostados. Cuidado, hein? Vai ter mudanças. As visitas irão acontecer. O governo, inclusive, já anunciou um pacote aí. E o pacote diz justamente o seguinte. O governo vai investigar casos suspeitos e fraude no cadastro de cidadãos que recebe o BPC, que recebe o Bolsa Família e recebe os programas do INSS. Algum tipo de auxílio, previdenciário. As novas regras já estão em vigor. O governo garantiu mais de 330 milhões de reais em investir em material humano, ou seja, em agentes fiscais, para fazer essa investigação, essa averiguação. Quem não está inscrito no cadastro único e não atualizou o cadastro do INSS nos últimos quatro anos, vai ter que regularizar os cadastros. Em 45 dias, se morar em uma cidade de até 50 mil habitantes, você tem esse prazo para atualizar, caso você receba a mensagem do INSS ou do Ministério do Bolsa Família. Se você mora em uma cidade que tem mais de 50 mil habitantes, o governo vai dar para você 90 dias para você atualizar. Os beneficiários serão notificados pelo banco, onde recebem pelo INSS, e se não fizer atualização em até 30 dias, caso você mora em uma cidade menor, com 10, 12 mil habitantes, então vão ter os cartões bloqueados no prazo de 30 dias. O governo agora colocou uma exigência que, a partir do dia 1º de setembro, eu concordo, os cadastros passarão a incluir biometria do beneficiário. Vocês estão entendendo, pessoal? Os beneficiários que não forem identificados terão pagamento suspenso. De acordo com a norma, o crédito, os benefícios serão bloqueados em 30 dias após o envio da notificação. O governo manda uma mensagem, chegou a notificação. Se você não correr para atualizar, em 30 dias será suspenso. O beneficiário poderá realizar a inclusão ou atualização no caio de unica até o final do prazo da suspensão. Sobre a reativação do BPC, caso você seja punido ou do Bolsa Família, o governo vai dar um prazo. Por exemplo, a reativação será possível a partir da solicitação ao INSS. Até o fim do prazo da suspensão, fica possível que os beneficiários atualizem suas inscrições no cadastro único. Caso a comprovação seja validada, a reativação do BPC resultará no pagamento de todos os valores retroativos. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Mantenha seus dados atualizados. A gente está observando aqui a Azuleica está dizendo. É engraçado, né? O pessoal pisa em tapete de cariça e nós morríamos de fome. Pois é, gente. Cadê os parlamentares, aqueles que nos representam? Tem que cobrar o governo, gente. O pessoal do Portal News, Ideia News, um abraço, um grande abraço. Alô, Andréia. A Elisabeth está com a gente também. Edmilson, Gabriela. Gente, temos que cobrar sim do governo. A gente vai cobrar quem? Outra coisa. Tem a história do empréstimo do Bolsa Família? O empréstimo vai começar em setembro. Segundo o presidente Lula, setembro vai iniciar os empréstimos. É a maior furada. Eu antecipo aqui. Quem for pegar o empréstimo, lembre-se que você vai perder o seu benefício do Bolsa Família. A questão é um ano ou dois anos? Será cortado. Ah, Alex, eu preciso do empréstimo. Tudo bem, mas o governo já fez um cálculo que 6 milhões de pessoas, dos 20, mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família que vão fazer esse empréstimo aqui, o governo espera que esses 6 milhões peguem o empréstimo e depois serão cortados. Então, o governo vai reduzir de 20,8 para 14,8 se realmente, se a previsão for confirmada. Então, lembre-se, quem fizer o empréstimo a partir de setembro, você vai estar numa contagem regressiva. Assim que der um ano ou no máximo dois anos, vai perder o benefício. Ok? Então, fica atento. Empréstimo é furada. Quem for realmente precisar, pense, repense. Eu vi alguns inscritos dizendo, Alex, se eu tenho um negócio, eu preciso disso aí. Então, se for para investir com consciência, tudo bem. Agora, e se o negócio não der certo? Vai ficar sem o dinheiro, vai ficar devendo ao governo e vai ficar sem o Bolsa Família. Então, todo cuidado nesse caso é pouco. Eu estava, alguns inscritos dizendo para a gente que está tendo fraudes, golpes. Muita gente está recebendo aí mensagens para atualização via aplicativo. Não existe isso. Essa história de que mandou alguma informação via WhatsApp não funciona. A gente tem um aplicativo do Bolsa Família para dar informações. Agora, informações via WhatsApp, o governo não manda informações via WhatsApp. Então, cuidado. O inscrito nosso disse que muitos beneficiários que foram receber no dia do pagamento já tinham rapado tudo, taxado tudo, zerou a conta. E em horários específicos, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando amanheceu o dia, o pessoal foi receber o dinheiro do Bolsa Família e quando chegou estava zerado. Eu lembro, se acontecer isso, vá rapidinho a uma delegacia, preste queixa e depois volte na Caixa Econômica Federal, leve lá o documento da queixa e diga, olha, eu não recebi nada. E fizeram saque no dia que eu ia receber. Eu vi muita gente reclamando sobre isso. Então, muito cuidado. Golpes estão existindo com frequência e aí o governo tem que rever essa questão de pagamentos liberados dessa forma. Chega no dia do pagamento do Bolsa Família, quando a pessoa vai receber, zerou, não tem nada. Alguém tirou aí esse dinheiro e o pior, no horário da madrugada, 4, 4 e meia da manhã, eu vi muita gente reclamando sobre isso. Então, fique atento sobre essa questão, ok? Pessoal de Pernambuco, é verdade, vai começar agora em agosto o pagamento dos R$ 150,00, que é o abono natalino 10 terceiro. Tem que ter recebido seis meses do Bolsa Família em 2023 para ter direito agora, ok? Se recebeu cinco meses ou menos, não tem direito. Já na Paraíba, o abono, o 10 terceiro será pago no final do ano, em dezembro. O restante do Brasil não tem, né? O presidente Lula disse que não tem dinheiro para pagar 10 terceiro do Bolsa Família, 10 terceiro do BPC, 10 quartos aposentados e pensionistas, não garantir o pagamento do Bolsa Internet, prometer 1 milhão e 200 mil vagas, o pé de meia até agora, cadê essas vagas, né? Então, a gente está cobrando, não sou deputado, não sou senador, mas a gente espera que os nossos representantes possam cobrar ao presidente, ao ministro Erton Dias, ao ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, enfim. Então, é necessário, tá? É esquerda, é direita, a gente tem que cobrar todo mundo. É de direito a gente cobrar. Então, se você quer estar na nossa campanha, vamos cobrar sim. Por exemplo, o 10 terceiro, né? Por que que os governadores não pagam? Só tem Pernambuco e Paraíba que pagam o abono natalino? Cadê o Distrito Federal? Cadê os 25 estados que não pagam? Já que o governo federal não paga, vamos cobrar dos governadores. Hashtag quero 10 terceiro do Bolsa Família já, entendeu? Outra coisa, o governo já garantiu um corte no Vale Gás. Tem menos verba no próximo mês, mês de agosto, está de volta o Vale Gás. E quem recebeu em junho cerca de 5 milhões 850 mil vai ter um corte. Ninguém sabe se serão 100 mil, 300 mil, 500 mil pessoas vão ter menos vagas no Vale Gás. Então, vai ter um corte, o governo já anunciou aí, uma redução na verba. Ou seja, os cortes que estão acontecendo é em cima dos mais pobres. É triste, mas é a verdade. Eu estava vendo, inclusive, uma matéria aqui que o governo já liberou a verba, mais de 330 milhões para preparar o material humano, para fazer a investigação e procurar irregularidades. E Bolsa Família, pessoal do Cade Único, pessoal que recebe algum tipo de auxílio do INSS, pessoal do BPC, prepare-se, viu gente? Que o corte é grande, é triste, mas é a verdade. Governo publica portarias que iniciam o pente fino do BPC, com o objetivo é eliminar irregularidades em meio ao crescimento das despesas. A ação faz parte do esforço do governo de enxugar as contas públicas. Enxugar as contas públicas. Quer enxugar? Eu tenho um segredinho aqui, tá? Não é tão segredo que eu já falei. Diminua os ministérios em Brasília. Para que 39 ministérios? Tem uns ministérios que estão servindo só de cabida e de emprego. Garantindo aí o quê? Quem apoiou o presidente durante as eleições de 2022, esteve aí. Mais ministérios liberados. Para que tanto ministério? É muita despesa. Diminua os ministérios. Diminua o valor do cartão corporativo. Dá um limite, presidente. Faça isso. Você foi pobre uma vez. O senhor foi eleito para ajudar a população. Junte sua equipe. Corte também dos mais ricos, principalmente da classe política. Para que tanto ministério? Agora, cortar só do poço. Cortar do povo mais pobre. Empurrar imposto. Agora, batemos recorde em arrecadação. Se você não sabe, o governo bateu recorde, gente, em arrecadação de impostos. Você já viu? Está sabendo disso aí? Agora, no mês passado, no mês de junho, o governo bateu um recorde e alcançou mais de 208 bilhões de reais. Olha no teu celular. Eu falo e provo aqui para você. A arrecadação do governo bate recorde em junho e alcança 208,8 bilhões. O valor é o maior da série histórica para o mês de junho, que teve início em 1995. Os dados foram divulgados pela própria Receita. A matéria agora, dia 25 de julho, bateu recorde em arrecadação. Como, Alex? Aumenta impostos. Aumentou gasolina, diz e tome aumentando imposto. Nesse último sábado, dia 27 de julho, começou um novo imposto a vigorar. O imposto das famosas blusinhas. O que é isso? Quem compra em sites chineses até 50 dólares, antes era isento. 50 dólares dá em torno de 250, 280 reais. Mudou. Agora você paga, meu amigo. Não existe essa história de comprar com isenção. O governo está de juros só imposto. Tome imposto, tome imposto, tome corte, tome perseguição, tome investigação. Por que isso? Há um segredo de evitar isso. Corta, dando exemplo, começando por Brasília. Começando por Brasília. Por que os grandes consórcios, grandes redes de TV, sites, canais, não estão falando isso aí? Por quê? Porque tem patrocínio. E graças a Deus que temos aqui a internet para esclarecer a mente, a sua mente, a nossa mente, né? Há fontes confiáveis. E a gente mostra para você aqui, tá? Então, fica atento. Vamos cobrar, sim, do próprio governo. A gente vai cobrar quem? Tem que cobrar o governo atual, como a gente cobrou na época do ex-presidente Bolsonaro. Agora, cobrar o presidente Lula e sua equipe, que deve ter mudanças, tá, gente? E esse pente fino agora, para vários programas sociais, eu já vi analista dizendo que depois das eleições, aí é que o nó vai arrochar. Vai ter outro pente fino pior, porque agora tem prefeitos, vereadores e o governo precisa de um número maior na sua base de eleitos. Então, eu sempre faço questão de lembrar, cuidado em quem você vai votar. Pessoas que vão representar você, a população mais simples, é voto garantido, vote. Agora, pessoas que não têm interesse em dar qualquer coisa, um gás de cozinha, um paga uma água, uma luz, comprando seu voto, como é que você vai cobrar depois? Estamos pagando preço agora. Eu vi muita gente arrependida da campanha. Ah, porque eu fiz campanha, pedi voto, hoje está arrependido. Ou você não conhece as pessoas? Aqui mesmo, nas redes sociais, tem muita gente aí que fazia campanha, tome campanha, hoje está arrependido. Por quê? A palavra de Deus fala sobre isso, gente. Maldito homem que confia em outro. Maldito homem que confia no outro. A nossa confiança deve estar em Deus, somente nele, tá? Então, essa história de confiar em homens, olha aí, um montão de gente arrependida. Então, está dada a dica, tá? Quer confiar? Confia em Deus. Está passando por algum tipo de injustiça, perseguição? Entrega a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 13, fala sobre isso. O que é que diz Filipenses? Você que crê em Deus, crê em Jesus como seu Salvador, independente do que você esteja enfrentando a dificuldade, desemprego, doença? Diga, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estou desempregado. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você crê em Deus? Crê em Jesus como seu Salvador? Então, ore mais. Poder da oração é enorme, gente, tá? Tudo que a gente está passando agora, vai passar. Estamos fazendo, digamos assim, estamos passando por um teste. Essa nossa vida é uma poeirinha. Somos desse mundo, mas não pertencemos a ele. Pertencemos ao céu. Por isso, maranata, maranata, venha o Senhor Jesus. Estamos esperando a volta de Cristo. Porque tem muita gente sofrendo. E Deus está vendo e anotando cada situação. Deus não esqueceu de você. Deus vem segurando cada lágrima que você vem derramando. E sabe que no momento certo, o seu pedido, a sua oração, ele vai atender. Espere no Senhor. Espere no tempo de Deus, que é o melhor tempo. Amém, amados? Fica com essa palavra, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Independente da situação que você esteja enfrentando. Temos um Deus justo, um Deus maravilhoso. Por isso que eu sempre lembro. É melhor estar na casa do Senhor um dia do que mil anos fora. Lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhecer. Uma nova esperança vem amanhecer. Uma solução para os seus problemas vem amanhecer. Fica com essa palavra, tá? Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, familiares, contatos. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Por falar nisso, você já deu like aqui, já deu joinha? É importante, hein? Dá moral aqui. Dá esse like aqui para o YouTube reconhecer que o vídeo é bom e possa ser compartilhado com mais pessoas. Aqui, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Próximo mês, os pagamentos serão antecipados para quem mora no Rio Grande do Sul. Já é oficial. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, até o final do ano, todos os pagamentos serão antecipados para o Rio Grande do Sul. Outros municípios e estados terão pagamentos antecipados. No início do mês de agosto, o governo deve anunciar mais cidades. Calamidade pública, excesso de chuva, falta de chuva, enfim, é a famosa estiagem. Teremos sim. Vamos aguardar quais serão essas cidades. Ok, pessoal? Deus abençoe. Pagamento do próximo mês começa na segunda, dia 19. Como cair na segunda, pode ser antecipado para o sábado, dia 17. Pode? Pode. Então, fica na expectativa. Mantenha seus dados atualizados, principalmente mães que têm crianças de até 7 anos. Pesagem, vacinação, medição. Mulheres que estão no seu cadastro de 14 a 44 anos. Vá no SUS, leva o cartão do SUS, mantenha seus dados atualizados. Evite cair nesse pente fino. Infelizmente, o número é muito grande. Estou muito preocupado que o governo dos 15 bilhões de réis de cortes, 11 bilhões e 200 milhões será só para o pessoal dos programas sociais, de programas como o BPC, Bolsa Família e outros auxílios previdenciários do INSS. É triste. Mais de 80% de corte é para a pessoa mais simples, mais pobre. Estou trazendo a informação correta. É triste, mas é a verdade. Tá, gente? Então, mantenha seus dados atualizados. Dia de bênção. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Estou também na rádio, rádio brasilfm.radio12345.com. Lula, ajuda o povo, Lula. Chama sua equipe aí. Ajuda o povo. Quer cortar? Comece dando exemplo para o Brasília. Olhe o que é necessário cortar para o Brasília, para que o povo entenda. Os cortes estão acontecendo lá. É para todo mundo, não. Só para a população mais vulnerável, mais simples. Infelizmente. Até a próxima. A gente se corta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.